O que você quer? Pipi o Beça? Tá aqui, Pipi. Tá aqui, ó. Espera, tem que melhor levar doce que tá aqui, ele tem. Certo. É Godinha? Maitê, Maitê. E mamãe? Fazendo bagunça? E mamãe? Tá mentindo? E mamãe? Abre a boca. E é fecha de menina, você quer ir? Vamos. Aí, a tia. Oi, boa tarde. Oi, irmã. Dá tchau pra tia. Dá tchau pra tia, fala tchau, tia. Nenhum. Tá ali. Aqui, filho, aqui, filho. Ó, vem. Hoje você vai de carro, né? Tá. Maitê. Tá tentando a peça, hein? Mas não é pra perceber que passa. Só? Que maravilha, sim. Ih, cobri. Minha mãe dele é de mamãe perto. Vai, chega pra lá, mamãe, tá? Chegou. Chegou. Filha. Eu tinha colocado um.